Bom pessoal, obrigado pela presença de todos, vamos começar aqui um bate-papo, uma horinha de bastante conteúdo, vou tentar interagir bastante com vocês, acho que a grande dificuldade quando a gente faz algo à distância é justamente a interação, como que a gente comunica, como que a gente conversa com quem está assistindo, então vou fazer bastante perguntinhas para vocês, vocês vão mandando o feedback, vão colocando que sim, que não, qualquer probleminha que vocês tiverem com relação a som, imagem também, sinaliza aqui para a gente que a gente vai ajustando, a ideia é a gente passar bastante conteúdo e fazer algo que agregue bastante no dia a dia de vocês, então vou falar um pouquinho de mim aqui rapidamente antes da gente começar, então meu nome é Gerson, tem meus contatos, aí fica a vontade de me mandar e-mail, de me adicionar no LinkedIn, tem meu Twitter, Gerson Underline Ribeiro, tem o Twitter da Vitry também, Vitry Underline BR, a gente vai estar gerando bastante conteúdo aqui no site da Vitry, compartilhando pelo Twitter, eu trabalho no mercado digital há 13 anos, então comecei minha carreira lá no ano 99, comecinho de 2000 no Ibope, trabalhei no Ibope Net Ratings, a ferramenta de pesquisa de audiência de internet, trabalhei por quase oito anos lá, então uma ferramenta bem interessante que a gente continua usando até o momento, junto com o Consco, junto com o Hitwise e com outras ferramentas aí que nos fornecem dados para o nosso mercado digital. Alexandre, depois eu passo no meu Facebook, tenho também, se você buscar Gerson Ribeiro lá, você consegue me adicionar. Vou interagindo aí com vocês, vou mandando aí no chat que eu vou respondendo, vou respondendo por texto também. Depois do Ibope, fui para o Estadão, montei uma área de inteligência lá no Estadão, uma empresa totalmente tradicional, então a gente foi para montar um pouquinho, começar toda uma estrutura digital lá de métricas, de analytics, então foi um desafio bastante interessante, configuramos toda a ferramenta lá, implementamos Google Analytics, implementamos várias outras ferramentas interessantes para o Estadão, de teste, etc., de inteligência. Depois passei pelo IG, fiquei mais um ano e meio no IG também, montando a área de inteligência, de métricas no IG, trabalhando principalmente na parte de vendas de produtos e SVAs. Depois fui para a DP6, uma agência focada em performance, com toda a parte de métricas, de inteligência, de links patrocinados. Fui sócio da DP6, fiquei na DP6 por três anos e recentemente, neste ano, eu fundei a Vitrio junto com outros dois sócios, então a gente tem aí cerca de 20 clientes ativos já nesses últimos três meses, ou nos primeiros três meses de vida, então algumas grandes marcas aí que nós conseguimos conquistar, Motorola, Abril, Boa Vista, Girapa, Mega Mamute, Grupo Fita, Jacotei, Biorritmo, Paquetá, tem diversas grandes marcas aí no nosso site, tem bastante conteúdo lá, tem todos os clientes também ativos, fique à vontade aí para conhecer o site. A gente vai disponibilizar muito conteúdo através do blog, então sigam a gente aí no Twitter, que a gente vai conseguir compartilhar bastante coisa para vocês. Pegando toda a minha carreira aí, já consegui realizar projetos em grandes marcas, então atuei muito forte por bastante tempo no Walmart, no E-Fácil, Vivo, Nokia, Schultz, Philips, Banca Itaú, Rehap, Mega Mamute, Coca-Cola, Danone, Oi, Motorola, Volkswagen, IG, Abril, uma porrada de grandes marcas, muitas outras além dessas, sempre atuando na parte de inteligência, na parte de métricas. Então a ideia é eu compartilhar um pouquinho com vocês aí um conteúdo bastante interessante de como vocês podem mudar a performance do digital de vocês, hoje especificamente falando de mobile. algumas das dicas, obviamente, vão servir para o site, principalmente quando a gente fala de métricas, de inteligência, muitas das coisas que a gente faz no site a gente replica para o mobile, ou vice-versa, a gente acaba atuando no mobile e replica para o site. Então começando aqui a nossa palestrinha, a nossa aula, falando sobre alguns dados do mercado mobile, por que é tão importante a gente pensar nesse cara. Aqui uma frase extremamente interessante do Eric Smith, do Google, falando que o mobile é o futuro e todo mundo vai ter que se adaptar para ele. Aí eu convido vocês para assistir um dos vídeos que eu coloquei aqui, que está no nosso espacinho de anotação, vídeo 1, por favor, vamos copiar, colar aí no browser de vocês e vamos ver se é o futuro ou se a gente não está falando de algo que já é realidade, né. Então convido vocês aí a assistirem o vídeo, eu vou ficar quieto por uns dois minutinhos para que todo mundo consiga assistir. Quando vocês terminarem, vão dando ok aí para mim no... Chega a dar até desespero, né, a hora que a menininha, não sei se todo mundo passou por essa etapa, mas a hora que a menininha começa a passar o dedo nela, para saber se o dedo dela está com problema ou não, né. Ela acha que é o dedo dela que está quebrado, não a revista, né, que não é digital, vamos dizer assim, né. Bom, beleza, vamos seguir. Todo mundo já assistiu, acho que se tiver alguém aí que precisa de um tempinho, sinaliza para a gente. Ok, então pergunto para vocês, né, futuro ou realidade, né. O que a gente tem aí, uma menina de um ano e pouquinho, se a gente for pegar a geração aí que nasceu, que tem hoje cerca de 10 anos, praticamente todos eles 100% conectados e 100% mobile, vamos dizer assim, né. Eu tenho uma filhada e uma sobrinha, né, de 3 anos e ela chega na minha casa, ela não dá nem oi mais, ela já vai direto no meu bolso para pegar meu celular para ver, assistir a galinha pintadinha lá no YouTube. E é impressionante, ela memorizou minha senha com... acho que ela devia ter o quê? Um ano e meio, um ano e oito meses, ela memorizou minha senha do celular e todo dia, toda vez que ela vai em casa, ela já pega meu celular, ela sabe a senha, ela destrava e ela sabe chegar no YouTube. Isso com 3 anos, né. Imagina o que que essa geração não vai fazer quando estiver lá com seus 15 anos, o quanto que eles não vão destruir aí, o quanto que eles não vão fazer coisas extremamente interessantes no ambiente mobile e a gente precisa estar adaptado para isso, né. Então a gente vai ver mais alguns números aí no decorrer. E o ponto importante aqui é que o mobile é muito mais do que um simples jogo, né, ou do que um simples canvier saga, né. Acho que todo mundo já deve ter visto ou no mínimo recebido milhares de convites para jogar, né. Mas o mobile vai muito além do que um simples jogo ou um simples entretenimento. A gente vai perceber aqui no decorrer da apresentação que tem muita coisa, usuários têm feito muita coisa com o mobile ou estão tentando fazer. Esse é um ponto principal, porque muitas vezes nós não ajudamos, né. Nós não permitimos com que eles consigam realizar as suas ações no mobile. Então vamos passar alguns números aqui bastante interessantes no mercado. Hoje no Brasil a gente tem 14% de adoção, 14% de penetração de celulares no celular, no ambiente celular. Se a gente for pensar no mercado americano, a gente tem cerca de 44% aqui no primeiro trimestre de 2012. Então é um número, assim, absurdamente maior do que nós temos no Brasil. Só fazendo uma pausa aqui, a Luiza comentou que a gente está travando. Todo mundo me ouvindo bem ou tem mais gente com dificuldade? Vanessa travando. Ok, ok. Beleza. Bom, quem está travando alguma recomendação, Maria Clara, dá uma atualizar. Vamos sair e entrar novamente. Aí vocês, só para dar uma atualizadinha, para ver se não há nenhum problema de banda, alguma coisa que conectou ruim aí. Então, comparando os dois números, a gente tem aqui um número no mercado brasileiro, 14% de penetração na nossa população e um número no mercado americano, 44% de penetração. Se a gente considerar que a gente está sempre dois, três anos atrasados, quando a gente fala de penetração de tecnologia, de entrada de novas tecnologias, por aqui a gente já tem um indício do quanto esse mercado mobile vai crescer e do quanto a gente tem de oportunidade para trabalhar nos próximos anos aí. Ou de, pelo menos, ajustar o nosso... Colocar a nossa casa em ordem, né? Porque eu vou fazer essa pergunta aí ao longo do curso, lá na frente também. Mas quem de vocês possui um site personalizado? Ou um site com conteúdo... Conteúdo personalizado ou com conteúdo responsivo? Responde aí com positivo e negativo. Quem tem, dá um positivo. Quem não tem, dá um negativo. Bastante gente dando positivo aqui com conteúdos mobile. Legal, adaptado. Alguns não. Faltam algumas pessoas responderem. Quem estiver assistindo, dá um positivo e negativo aí para a gente entender como que vocês estão. Tem uma mãozinha aí. Se vocês quiserem só ticar na mãozinha, a gente já consegue ver a contagem também aqui do que está positivo e do que está negativo. Mas bastante gente já com alguma coisa para o celular. Dos que estão, dos que possuem um site compatível, um site amigável para o celular. Quem tem um conteúdo personalizado, um conteúdo específico para o celular. Onde vocês entenderam qual que é o público de vocês no ambiente mobile e desenvolveram algo específico para aquilo. 40% das pessoas usam seu smartphone todos os dias nos últimos sete dias. Eu sempre me pergunto, dos que não usaram, o que eles fizeram. Porque basicamente a gente usa o smartphone diariamente muitas horas por dia. Mas vamos pensar que tem diferentes públicos aqui. A gente é muito hard user. Então, a gente tem sempre que pensar no Brasil, no ambiente Brasil, em todas as cidades, todos os países. Algumas com muita dificuldade ainda de infraestrutura, de conexão. E também um hábito diferente. Alguns executivos, algumas pessoas que estão começando a se acostumar com esse ambiente mobile. Outro dado aqui interessante. Esse acho que é algo que a gente precisa não se preocupar, mas ficar muito atento a este número. Então, o que a gente tem aqui? Em novembro do ano passado, os acessos via mobile ultrapassaram os acessos via desktop no mundo. Então, hoje nós temos 55% de mobile e 45% de desktop. No Brasil, nós temos algo em torno de 10% a 15% das visitas em nossos sites vindo de um ambiente mobile. O que é um volume interessante quando a gente olha o crescimento. A gente vai ver isso no decorrer da apresentação. Mas a gente ainda está bastante abaixo dos 50%. Como a grande maioria ainda não tem um site amigável para o mobile, esse dado não é negativo. Na verdade, é positivo. A gente tem um mercado que está crescente, mas ainda tem tempo para ajustar as coisas. Para montar um site amigável para o celular para que o usuário consiga ser atendido. Se a gente tivesse esse número no Brasil de 55% dos acessos via celular, seria algo muito crítico para a gente. Quem não tem um ambiente amigável, praticamente estaria quebrando o seu negócio. Aqui um outro dado bastante interessante. Esse é um dado do Google. Um crescimento nas buscas via celular de 2.900% nos últimos dois anos. Um crescimento muito grande. Mas um dado que mostra o quanto que a gente está crescendo, o quanto que o nosso mercado mobile tem crescido demais. E para muito brasileiro, o mobile tem sido a primeira entrada no digital. Então, se a gente monta um site, se a gente não tem um site amigável para esse cara, ele entra e tenta interagir pela primeira vez com a nossa marca neste ambiente, nesse ambiente mobile, e a gente não consegue atender ele direito, essa imagem que esse cara vai ter da internet, do digital, respondendo o Shaoxan aqui, tablet e mobile. Sim, a gente considera celular e tablet. Aqui um outro dado extremamente interessante. O share do mobile commerce no Brasil. Então, em janeiro deste ano, nós batemos 2.5% das transações via celular. Se nós pensarmos que a gente tem em média de 10% a 15% de visitas em nossos sites, e só 2.5% convertem, aí a gente começa a enxergar o quanto que a gente não está atendendo bem os nossos usuários neste ambiente. O quanto que é difícil para esse cara fazer uma conversão já entrando aí na questão de e-commerce, que é o grande conteúdo aí da nossa palestra. Então, esse número mostra nitidamente que a gente tem uma perda grande de qualidade e, ao mesmo tempo, a gente tem um grande potencial de melhorar na taxa de conversão, de melhorar a usabilidade no nosso ambiente mobile. Esse é um outro número bastante bacana também que a gente tem, uma pesquisa do Ibope. Só lendo a pergunta do Júlio aqui. Seria viável economicamente um negócio somente mobile? Hoje ainda não, né? No Brasil ainda não, porque nós temos aí cerca de 10% a 15%. A gente vai discutir muita integração entre os meios. Então, vou segurar a sua resposta e a gente volta a falar dela um pouquinho mais para o meio da aula. E vou lembrar dela e vou citar essa sua pergunta, tá, Júlio? Aqui um dado bastante interessante, um dado do Ibope, que mostra que de 2009 a 2012, por onde as pessoas entram na internet. Então, a gente percebe nitidamente um computador de mesa desktop despencando de 90% para 72%. Laptop, notebook, netbook crescendo bastante, de 15% para 38%. E os smartphones e celular saindo praticamente do zero em 2009 e atingindo aí smartphone 8% hoje de share em 2012. E o telefone celular convencional 5%. Esses são guerreiros, né? Que você navegar na internet sem o smartphone é bastante complicado. Então, esses caras, eles estão interagindo, eles estão entrando. Como eu comentei, é a primeira entrada para muita gente do Brasil. Para muita gente que não tem computador, as pessoas estão tendo o primeiro contato com a internet através do celular, através de um ambiente mobile. E os videogames também, né? Ainda pouco, né? 0.3%. A tendência é que esse cara aumente muito, né? Porque hoje o jogo online tem crescido demais. E a gente vai voltar a falar também do videogame, Nilton. Junto com a pergunta... No mesmo momento da apresentação que eu vou responder o Júlio, a gente vai ver a importância dessa integração, dessas mídias. O que seria melhor? Um site só para mobile, outro para computadores convencionais, etc. Vamos responder isso também. A gente vai chegar lá. Estou guardando todas as perguntas, tá? Se eu esquecer de alguém, me cobra. O uso de smartphone deve aumentar. 51%. Então, a mesma pesquisa do que nós vimos, aqueles dados que é uma pesquisa do Google. Das pessoas que usam o smartphone, 51% esperam usar mais para acessar na internet no futuro. Então, mais um indício que a gente tem um mercado na mão que vai crescer demais. As pessoas vão continuar usando. A gente já usa muito, mesmo com infraestrutura precária, mesmo com velocidades ruins. A hora que essa questão de infraestrutura melhorar, isso vai voar. A gente vai conseguir fazer praticamente tudo no mobile. Quando a gente tiver uma infra boa e todas as empresas adaptadas, nos entregando uma solução perfeita no ambiente mobile. A gente vai discutir um pouquinho nessa questão da responsividade. Mas, já adiantando sim, o site responsivo ajuda demais e é o ideal. Mas a gente vai ver um pouquinho disso também daqui a pouco. Os smartphones se tornaram tão importantes para os consumidores que... Essa é fantástica, né? 27% dos entrevistados preferem ficar sem TV do que sem smartphone. Acho que essa é até uma pergunta interessante para a gente fazer aqui, né? Para vocês, o que é mais importante? Quem acha que o celular é mais importante que a TV? Quem acha que o celular dá um positivo aqui na mãozinha para cima para vocês ou a TV, né? Todo mundo falando que é o celular. Porque a própria TV, olha, praticamente 100%. Teve um até agora que falou só que a TV é mais importante do que o mobile. Praticamente tudo que a gente assiste na TV, a gente acaba vendo no celular. A gente tem a opção de entrar no site lá e assistir os vídeos também, pessoal. A gente só não tem ainda, infelizmente, a transmissão ao vivo, né? Vai ser muito legal, acho que assistir um futebol, assistir alguma coisa aí ao vivo pelo mobile. Acho que é o único momento que a gente ainda prefere a TV, né? Quando tem um jogo do nosso time, quando tem um evento esportivo importante, uma novela, alguma coisa que está passando ao vivo. A gente acaba indo para a TV, mas a gente interage demais no mobile. A gente vai ver isso também no nosso conteúdo aqui daqui a pouquinho. Quais as práticas para email marketing no mobile? A gente vai falar um pouquinho disso também, Vanessa. Mas basicamente o ponto importante que a gente fala quando a gente fala de email marketing é ter um criativo que o usuário vai conseguir carregar no celular. Tem muita gente que manda email marketing que o cara não consegue visualizar através de um smartphone. Isso é muito crítico. E principalmente fazer com que o link do seu email marketing leve esse usuário para um ambiente onde ele consiga navegar. Se a gente manda email marketing com uma comunicação super bacana. Olha, compra esse celular agora com 50% de desconto. Eu clico para comprar pelo celular, eu vou para o site e não consigo nem ser bem atendido. É complicado, né? Então a gente, a mesma estratégia do email marketing, ela começa com um site, com um ambiente totalmente favorável para o usuário. Então acho que a base de tudo ela está no site, está no ambiente que a gente vai interagir com ele. A mídia, a gente vai discutir isso, mas ela tem que levar para esse ambiente onde o usuário consegue navegar. Rodrigo aqui com o nosso 3G, com o 3G do Brasil fica show, né? Imagina assistir o futebol, né? Vai ter saído o gol do nosso time, depois vai estar o outro cara contra-atacando, empatou, e a gente não assistiu nem o gol do nosso time. Mas enfim, a gente tem melhorado um pouquinho as velocidades. Julho, 4G deve impulsionar com rapidez a venda via mobile, ou terá um custo alto no Brasil, limitado às classes AB. Ainda é muito novo, né? A gente tem uma banda 4G que ela está bastante inferior ao mercado global. Mais uma vez, uma questão de infraestrutura. A gente percebe o crescimento, eu li uma notícia hoje pela manhã, que as vendas de smartphones, de aparelhos 4G, cresceram absurdamente aqui no Brasil. Também faz total sentido, porque como a tecnologia começou a ser oferecida agora, antes não tinha o porquê a gente comprar um aparelho 4G, se a gente não tinha essa conexão aqui, né? Acho que a gente vai ter o mesmo comportamento do 3G. Quando o 3G começou, a internet no celular era para poucos. Hoje, praticamente todo mundo tem 3G, né? Está muito mais acessível, a gente tem planos muito mais interessantes. De bate-pronto, o 4G está caro. E é uma tecnologia que ainda não está perfeita. Mas a tendência é que esse preço vá baixando e que mais pessoas comecem a utilizar. Acho que é um comportamento muito parecido com a internet em casa mesmo, né? A gente vai ver a velocidade de conexão daqui a pouquinho. Todo mundo começou lá com acesso adificado, aí veio a banda larga, que era carérrima, poucas pessoas tinham de bate-pronto. Foi barateando, as pessoas foram migrando do Dial-Up para a banda larga. Hoje a gente tem uma conexão média no Brasil de 5, 10 MB, onde já está bastante acessível, com preços bem interessantes. Já a fibra de 100 MB ainda está para poucos, né? A gente ainda tem poucas localidades no Brasil e ainda um valor que não é tão acessível, um valor um pouquinho acima. Mas aí é natural, né? É a entrada de uma nova tecnologia, começa com preço lá em cima e vai reduzindo. Nós mesmos vamos exigir essa redução. Se ninguém pagar, as operadoras vão baixando por consequência, né? A lei da oferta e procura. O grande diferencial aqui da mobilidade é que esse é um ponto muito legal, né? Principalmente quando a gente fala de mídia. Não importa onde está a sua audiência, ela está com o celular no bolso. Então isso é muito legal, porque por todo o tempo, quando a gente fala de mídia tradicional, até mesmo na internet, a gente fica tentando impactar o nosso target. O nosso target está em todo lugar e aonde ele estiver, ele está com o celular no bolso, ele está conectado. Então vamos ver mais alguns números que mostram isso, né? Aqui a gente vê que os smartphones são usados em qualquer lugar. Então praticamente as pessoas que usam smartphone não usam ela só em casa ou no trabalho, que é a grande limitação de um computador, né? Ainda mais com a questão de segurança no Brasil, dificilmente você vai conseguir pegar o seu computador e utilizar dentro de um carro, dentro de um ônibus, no metrô, como acaba acontecendo em alguns lugares. Aqui a gente fica totalmente refém, né? Da questão de segurança. E o smartphone é tal produto, toda obra ali, né? Onde a gente está, a gente está respondendo e-mail, está lá no Facebook, está vendo o produto, está pesquisando. Então a gente percebe aqui que a casa é o maior ambiente onde as pessoas navegam junto com o trabalho, que por consequência ou coincidência, né? São os dois ambientes onde a gente tem o acesso ao Wi-Fi também. Muita gente ainda tem um 3G ruim, que não consegue navegar em outros ambientes, ou se enche, ou é caro. Então a casa e o trabalho a gente normalmente tem o Wi-Fi. Aí a gente começa a descer, né? Restaurantes, 69% das pessoas que possuem smartphone navegam dentro de um restaurante. Aí vem a loja, trânsito, transporte público e etc. Deixa eu só ler aqui os comentários de vocês. Navegando mobile ou assistindo TV? A gente vai ver o número disso. Muita gente tem computador em casa, mas não desconecta do smartphone. Sala, casa, o deitar e etc. A gente também vai ver muito isso. E tem um dado que mostra nitidamente a inversão de tecnologia. Eu praticamente sou um. Eu tenho computador e eu uso muito mais o tablet ou celular do que o meu próprio computador em casa. A não ser quando eu vou trabalhar, né? Quando eu vou fazer uma apresentação, quando eu vou trabalhar no Excel. Aí a gente acaba estando conectado na internet, usando a internet, mas ainda trabalhando com o Excel, com o PowerPoint no computador. Já quando é só para navegar na internet por hobby, que é o ponto mais importante quando a marca quer nos impactar, né? Que é onde a gente está relaxado, distraído e pronto para comprar, basicamente. Aí indiscutivelmente é celular e tablet, né? Fica deitadão lá no sofá, na cama e vamos navegar na internet. Estou lendo os comentários aqui e vou interagindo com vocês. Com certeza o comentário do Robert aqui, da Vanessa também, o mobile está em tudo quanto é lugar, né? A casa deve ser o mais alto pela conexão de banda larga em casa. Se tivermos conexão na rua gratuita, os números devem mudar. Com certeza. Esse é um ambiente, vou voltar aqui no slide, esse é um comportamento que a gente percebe principalmente nos Estados Unidos, que a gente está na rua, toda cafeteria que a gente passa tem Wi-Fi e essa cafeteria tem tantas lá com Wi-Fi que você pega em qualquer momento Wi-Fi grátis. Se os estabelecimentos disponibilizassem Wi-Fi grátis para a gente, esse número ia aumentar muito, né? Vamos pegar um ponto de ônibus, um metrô, imagine um Wi-Fi grátis nesse ambiente. Poxa, a gente ia usar demais, porque você está num momento ali que você tem que esperar, anyway, o ônibus ou o metrô ou uma fila de um banco, etc. Por que não ficar se distraindo, né? Por que não ficar utilizando o celular nesse momento da espera? Então, isso com certeza aumentaria também o uso. Mais uma vez, voltando para o nosso 3G ou 4G, que é caro e a gente não tem uma velocidade tão boa para navegar. Comentário do Tiago, aqui em Belo Horizonte, sempre enfrentamos dificuldade para conexão Wi-Fi, até mesmo nos shoppings, estabelecimentos com restaurantes e bares. Olha, Tiago, aqui em São Paulo são raros os lugares que disponibilizam Wi-Fi grátis, viu? Pode se sentir com sorte que você ainda tem aí uma conexão Wi-Fi em alguns estabelecimentos. Aqui são muito poucos. São raros os lugares que a gente vai que tem Wi-Fi grátis. Vanessa aqui só comentando, só Starbucks e olha lá, muitos ainda cobram. Gutenberg, eu acho que um bom local público para Wi-Fi seria o ponto de ônibus receber um anúncio da loja que está bem em frente, etc. Com certeza. Todo momento onde a gente tem que esperar ônibus, metrô, que a gente está se locomovendo e, obviamente, não está dirigindo, né? Dentro do carro não é um ambiente legal para a gente ficar navegando na internet quando estamos dirigindo. Mas nos outros momentos a gente está lá. Estamos sendo transportados ou estamos em uma fila, estamos aguardando uma consulta, etc. Um ambiente Wi-Fi grátis ali, naquele momento, vai nos fazer navegar muito porque a gente está lá. Não tem o que fazer, né? É consultório de dentista, aquelas famosas revistas espalhadas, né? Disponibiliza um Wi-Fi e vai estar todo mundo utilizando o celular. Os smartphones são usados durante outras tarefas com outras mídias. Então, um pouquinho, não lembro quem foi que comentou agora, mas foi falado do uso do smartphone e vem do TV, né? Então, a gente tem aqui que das pessoas que estão utilizando o smartphone, 46% delas usam assistindo TV. Olha que fantástico. E quanto que a gente não interage com as pessoas. A gente vai ver um pouquinho disso, né? A gente está assistindo a novela, assistindo o futebol e estamos lá. Comentando tudo o que está acontecendo na TV no ambiente digital, no smartphone. Com certeza, Leandro. É o second screen aí, nossa segunda tela, né? 63% navegando na internet ouvindo música. 55% navegando, utilizando o smartphone, usando a internet. Esse é um ponto legal porque muitas vezes as pessoas estão no aplicativo e nem consideram que aquilo está na internet, né? Lendo jornal, revista. Muitos usam até o próprio smartphone para essa leitura, jogando videogame, vendo filme. Ou lendo livro. Lendo livro é o mais complexo, né? Até curioso. Mas acho que muito deve ser daquele livro que você está lendo. O livro de autoajuda, um livro mais acadêmico, onde você para no meio do livro para fazer uma consulta no sem smartphone, né? Você ficou com uma dúvida sobre alguma coisa ou quer se aprofundar um pouquinho mais naquele assunto, você começa a pesquisar. Ou o autor, ele faz uma menção para alguma coisa, né? A gente vai lá para o smartphone para entender o que está sendo falado. Então, é uma sinergia entre os meios aí muito interessantes. Isso muda totalmente o comportamento do consumidor. Então, aquela questão que nós falamos, né? O quanto que as pessoas usam em casa, você já falaram um pouquinho do ambiente digital, né? Do ambiente mobile na cama. Eu gosto muito desse slide, onde ele mostra que a partir das 9 horas, aqui tem um pico gigante de tablet e celular. Os acessos via computador vão caindo. E esse é um ponto que eu costumo brincar, né? Hoje as pessoas, elas não fazem sexo, né? Elas levam o celular e o tablet para a cama, né? E ficam lá interagindo com o celular e o tablet. Muitas vezes está o marido, a esposa, a namorada, a namorada na cama. Os dois mexendo no celular e no tablet, no Facebook, vira cada um para um lado e vai dormir. E a gente interagindo cada vez mais aí com o ambiente mobile. Claro que a gente não pode levar aí ao pé da letra, né? Mas um ponto importante aqui, acho que extremamente importante, que ele baliza muito aí a nossa aula. Quando a gente fala desse momento bedroom commerce, que eu gosto de chamar. Momento onde a gente está com o ambiente celular e o tablet na cama. É o momento que a gente está relaxado. É o momento que a gente está pronto para consumir. Esse momento que a gente está pronto para consumir é onde as marcas precisam estar disponíveis para nós. Então, fui deitar lá, 10h30, 11h da noite. Estou com o celular, com o tablet. Lembrei que eu quero comprar ou a camisa do meu time, ou um livro, ou algum acessório. Seja qual for o produto. O que eu vou fazer? Vou pesquisar, vou encontrar as pessoas que estão vendendo esse produto. E vou comprar, naquele meu momento bedroom commerce, onde eu estou me entretendo, onde eu estou relaxado. Se essa marca não está pronta para me vender, se eu não consigo terminar uma transação nesse site, eu vou voltar nele no dia seguinte. O que vocês acham? Sim ou não? Dá um positivo aí ou negativo? Negativo. A grande maioria dando negativo, alguns dando positivo. E eu até tenho uma teoria que a gente até volta nele. Só que no nosso momento, o bedroom commerce de novo. Porque a gente vai acordar, tomar aquele café da manhã correndo, pega o carro, vai para o trabalho, eu pego o ônibus, metrô, etc. Chega no trabalho, a gente vai estar na nossa correria do dia a dia. Onde a gente só vai parar para pensar, de novo, que a gente precisa pagar uma conta, ou que a gente gostaria de comprar um produto. Quando a gente chegar em casa, depois tomar um banho, jantar e tiver no nosso momento bedroom commerce de novo. Estiver interagindo com a marca pelo celular. Então, se esse cara não nos atende, a gente provavelmente vai optar para ir para um concorrente. Se nenhum dos segmentos nos atende, aí por necessidade a gente acaba partindo para um computador. Ou quando a gente gosta muito da marca, ou quando tem um preço muito diferenciado. Mas muitas vezes a gente é mal atendido nesse momento bedroom commerce. Passando aqui, então os smartphones mudam o modo como os consumidores compram. Isso é muito importante também. Então a gente tem aqui um dado extremamente interessante. 80% das pessoas pesquisaram produto ou serviço em seu celular. Para compra, né? Elas foram lá e foram atrás de informação. Será que elas foram bem atendidas? Vocês são bem atendidos em tudo que vocês fazem? Quem é que só... Tem alguém que levando um pedinho positivo aí que fala Tudo que eu tento fazer no mobile, tudo que eu tento interagir ou comprar, eu sou bem atendido. Ninguém deu positivo por enquanto aqui na nossa plataforma. Todo mundo dando negativo, né? Acho que é óbvio. A gente é extremamente mal atendido ainda no ambiente mobile. A gente vai ver muito do porquê que isso acontece, né? No decorrer aqui do nosso conteúdo. Esse é outro dado muito legal que vocês comentaram do ponto de ônibus para interagir com aquela marca próxima, né? Aqui tem 64% das pessoas procuraram informações locais, pelo menos uma vez por semana no celular. E 33% delas procuram diariamente. Então eu estou em um determinado local, eu preciso pagar uma conta, eu quero comer alguma coisa, quero comprar algum produto. Eu vou no celular e procuro quem vende isso perto de mim. Já para ir para uma loja física também. Nem tudo precisa acontecer no ambiente digital. A gente pode usar muito o mobile para mandar para o físico. Isso é extremamente útil e a gente já começa a falar um pouquinho de Omnichannel. A gente vai falar alguns exemplos disso mais para frente, né? Isso é muito mal aproveitado ainda. As pessoas usam muito pouco essa integração do mobile com o físico. Aí vem a grande sacada, né? Das pessoas que procuraram informações locais, 63% delas entraram em contato com a empresa. 66% visitaram a empresa. 41% falaram a outras pessoas sobre isso. E 55% fizeram uma compra. Mais da metade das pessoas que buscaram alguma coisa local pelo ambiente celular, pelo ambiente mobile, finalizaram uma compra. Isso é fantástico. É um público extremamente qualificado. E é aquela compra por impulso, né? Eu estou naquela determinada região, eu quero pagar uma compra, eu quero pagar uma conta, eu quero comprar um produto. Onde tem aquele banco? Onde tem aquele restaurante? Onde tem aquela loja que vende aquele produto que eu quero? Se a gente estiver disponível e mandar o cara para a loja, certamente ele vai ser bem atendido e irá finalizar a nossa compra, né? Só um minutinho aqui. Bom, as pesquisas começam no smartphone e vão para outros meios. Então, até pela dificuldade que a gente tem. É interessante a fonte da pesquisa. A fonte é do próprio Google, tá? É um estudo que o Google faz. Eu vou mandar o link para vocês. Vou disponibilizar aqui. Já estou pegando ele aqui. Eu disponibilizo no Codebox o link da pesquisa completa também. Onde vocês conseguem, inclusive, comparar, viu, Leandro? Com dados do mundo inteiro. Isso é muito bacana. Quando a gente fala dessa pesquisa mobile, olha que dado extremamente interessante. 45% pesquisa no smartphone e depois compra pelo computador. Por que isso acontece? Provavelmente porque a gente tem uma dificuldade desgraçada de comprar pelo celular. É difícil. Mas, mesmo assim, as pessoas buscam e vão comprar no computador. 30% delas compram no offline, vão na loja. Então, mais uma vez, a gente começa a falar de omnichannel. A gente atender o usuário aonde quer que ele esteja. Em todos os dispositivos possíveis. Deixa eu ler a pergunta da Vanessa aqui. Você acha importante as marcas, lojas, possuindo aplicativo para mobile? Ou seja, teve que ter no meu smartphone vários aplicativos das lojas que me interessam. É possível fazer um bom trabalho, viu, Vanessa? A gente vai ver alguns exemplos mais para frente. Só acho que a gente tem que dar um passo de cada vez. Vamos primeiro atender esse cara no celular, ter um ambiente onde ele consegue navegar ou simplesmente ver o nosso interesse, ver onde a gente está. E depois a gente começa a criar uma estratégia de aplicativo, aonde o cara vai entrar no nosso aplicativo e vai interagir com ela. Vai comprar, vai se relacionar, vai ter um pós-venda. A gente precisa pensar na estratégia. A gente vai falar bastante desse planejamento aqui no decorrer da palestra. Comentário do Ricardo, eu mesmo já fiz isso, pesquisei no Smart, mas tive que comprar no computador. Muito difícil, né, Ricardo? Muitas vezes a gente quer comprar, mas preencher aquele formulário no celular é muito chato, né? Ou mesmo no tablet, acaba sendo muito complicado. E o Robert aqui, talvez disponibilizar um contato direto com a loja via smartphone vai mudar essas características, sem dúvida. Isso vai facilitar bastante. Só um minutinho, só temos que tomar alguns cuidados, né? Então, vamos assistir dois vídeos. Enquanto vocês assistem o vídeo 2 e o vídeo 3, eu vou pegando o link para vocês, né? Então, vamos assistindo o vídeo, assiste primeiro o 2, manda nos comentários aí, vê o que vocês acham dessa digitalização. Aí a gente volta e assiste o vídeo 3 e vocês já vão estar com o link da pesquisa completa na mão. Bom, vamos copiar lá do nosso linkzinho. Perfeito. Quem quiser já ir assistindo o vídeo 3 também. Fantástico, né, Vanessa? É para ilustrar, né? A gente não pode levar tudo ao pé da letra. A gente vai falar disso na... Nem tudo, o digital, o mobile, não vai salvar a vida, não vai mudar tudo. Mas ele ajuda demais, né? O link do 3 está no Codebox também. Gutenberg. Mas eu vou mandar aqui no chatzinho de qualquer forma. Rividido. 3 na mesma linha, né? A gente não consegue fazer tudo pelo celular, né? Pelo tablet. Então, exatamente. O jornal certamente não quebra. Mas é só para ilustrar, né? Acho que é só uma brincadeirinha aí. Acho que dois vídeos que ilustram bem. A importância do mobile, a importância do digital. Só que a gente não pode levar tudo ao pé da letra, né? Tem algumas coisas que a gente não vai digitalizar, certamente. Ok? Podemos continuar? Tem alguém vendo o vídeo ainda? Beleza. Vamos seguindo. Então, a gente não está falando só de web, né? Até mesmo que é uma palestra relacionada ao mobile. Hoje, o mercado digital, ele ganhou diversas novas possibilidades. Então, não dá mais para a gente falar só em web marketing. A gente está falando de digital marketing. Então, quando a gente fala de mobilidade, a gente tem aí o notebook, a gente tem o celular, tem o tablet. O notebook também é móvel, né? A gente também leva ele para todo lugar. É um pouco diferente aí do smartphone e do tablet. A gente tem uma TV, a gente tem um videogame, a gente tem um QR Code. A gente tem diversas possibilidades e tudo isso é digital. Então, todas essas novas possibilidades, elas mudam um pouquinho os nossos conceitos tradicionais de marketing. Então, para quem é formado em marketing, acho que conhece muito bem essas duas terminações, essas duas palavrinhas aqui. Above the Line, o ATL e o BTL, que é o nosso Below the Line, né? Então, na Above the Line, a gente tem a TV, tem o jornal, tem a revista, tem outdoor, tem rádio, ou seja, todas as mídias de massa. No Below the Line, a gente tem a mídia mais segmentada. A gente tem o ponto de venda, a gente tem cuponagem, tem tótens e etc. Tem classificados e algumas outras opções. Aí eu pergunto para vocês, né? Mais uma vez aí para a gente interagindo, né? Above the Line e Below the Line, o que está faltando, né? Onde está o digital aqui? Onde ele se encontra, né? Ela é uma mídia de massa? Porque hoje a gente já tem lá 90, 100 milhões de internautas praticamente no Brasil. 90 milhões o último número. Mas também é uma mídia totalmente segmentada. A gente também atinge o nosso target. Ela também pode ser um Below the Line, né? Então, surge um novo conceito no mercado americano, tá? Isso está começando a ser escrito nas bibliografias agora. Mas surge esse conceito de Below the Line. Que mais do que impactar uma mídia de massa, ou mais do que ser uma mídia segmentada, ela é um conceito de uma mídia que interage, que conversa. Então, o que ela traz praticamente para o nosso dia a dia? Ela traz todo o digital e traz os eventos. Se a gente for pensar, o meio digital, ele é um meio muito parecido com o evento, né? Onde a gente chama quem a gente quer, quem possui total relação com a nossa marca, ou seja, algo totalmente segmentado, e o ambiente onde a gente conversa. Hoje as marcas não são mais o que elas querem ser, né? Antes a gente só ouvia. As marcas colocavam lá um anúncio bonitinho na TV, um anúncio bonito na revista. A gente só escutava, ficava naquele boca a boca. Ah, eu falo para cinco pessoas se eu gostei, para dez pessoas se eu não gostei. Hoje não. Hoje a marca faz alguma comunicação que não condiz, ou que não esteja coerente num ambiente digital, a gente vai destruí-la, né? A gente vai jogar no Reclame Aqui, a gente vai jogar no Facebook, vai jogar no Twitter, no Pinterest, no Instagram, e nas mais diversas redes sociais que a gente tem. E, obviamente, essa marca vai ser destruída. Nós temos voz atualmente. Então, nós definimos qual é o posicionamento da marca. Não é mais a marca que define. Ah, eu sou o melhor carro, o mais seguro, o mais potente, etc. Se todas as pessoas que compraram esse carro não tiverem essa percepção, elas vão entrar lá no Facebook, no Twitter, em todas as redes sociais e vão falar, mentira, de potente não tem nada, de seguro não tem nada, de confortável não tem nada, e por aí vai. Vai jogar no Reclame Aqui, etc. Então, o digital ali permite essa conversação. Quando a gente puxa isso para o e-commerce, é extremamente importante, né? Porque a gente está falando de uma compra por impulso, ou, muitas vezes, de uma compra onde o usuário precisa navegar, precisa interagir, precisa entender um pouco mais sobre o produto. E aonde ele busca mais essa informação? Obviamente, no nosso site, no nosso ambiente digital e também nas redes sociais, também no Google, em todos os ambientes digitais que vão fornecer essa informação para ela, né? Para essa pessoa. Isso é extremamente importante, porque a gente começa a conversar com o usuário, a escutá-lo para uma decisão de venda. Aquelas recomendações dentro do nosso e-commerce são fantásticas, né? Se você vai comprar um produto e você olha lá, tem 10 comentários, os 10 comentários negativos sobre aquele produto, você vai repensar ou não vai comprar. Se você vai comprar em uma loja e está todo mundo reclamando, tem um monte de pessoas no Reclame Aqui, falando que a loja não presta, que não entrega o produto, etc. A gente vai repensar se vai comprar naquela loja ou não. A grande maioria não vai comprar. Então, o digital permite essa conversação. Mas vamos pensar um pouquinho mais nesses meios tradicionais que eu mostrei para vocês. Eu pergunto para vocês, é possível consumir alguma dessas mídias sem usar o digital? Quem consegue assistir uma TV, ler um jornal, ler uma revista, escutar um rádio, sem em momento nenhum interagir com o digital? Praticamente impossível, né? Quem aqui consegue, levanta a mão e dá um positivo, mas é impossível praticamente. Porque se a gente tiver uma notícia bacana, o que a gente vai fazer? A gente vai atrás de mais conteúdo. A gente vai para o digital, ler mais conteúdo, buscar mais informações. Se a gente tiver uma publicidade legal, a gente vai para o digital se aprofundar mais naquela publicidade. A gente vai buscar mais informações sobre aquele produto e por aí vai. Aqui a gente tem em números o quanto que isso está impactando. Então, a exposição dos anúncios offline leva a pesquisa no celular. 75% das pessoas realizaram uma pesquisa no celular depois de visualizar um anúncio offline. Numa revista, num jornal, numa TV. Um dado extremamente grande, né? As pessoas veem aquele carro novo, aquele grande lançamento na revista, vai para o digital. O anúncio de uma TV bacana, eles vão para o digital buscar mais informação. Então, aqui, idem para o local do anúncio. 67% da TV, 69% dentro da loja, 62% na revista, 48% em post-outdoor. Ou seja, praticamente todas as mídias que a gente visualiza no meio tradicional, a gente interage com ela no digital. Gutenberg falando que acho que o QR Code faz muita diferença se tratando disso. Ajuda, principalmente quando está na revista, na TV já é um pouco mais complicado, no outdoor também, dentro de uma loja, também ajuda. A gente precisa ainda educar as pessoas a utilizar melhor um QR Code. É uma mídia que a gente esperava que ia ter uma adesão maior, mas ainda está muito segmentada, está num público um pouquinho mais high-tech. A grande população brasileira ainda não aprendeu a trabalhar bem com o QR Code. É algo muito novo para eles. Mas sim, tem um potencial gigante para você simplesmente encostar seu celular lá e interagir com a marca no ambiente digital. E o processo hoje é multichannel. Vocês já devem ter ouvido falar muito de omnichannel para o varejo. E aqui é um processo multichannel. O que eu quero dizer com isso? O usuário interage com a nossa marca em todos os momentos. Ele vai interagir na TV, vai interagir com família, com amigo, vai interagir no digital, vai interagir com revistas, jornais, etc. Em todos os momentos ele está interagindo com a nossa marca. E não tem uma mídia só que vai fazer com que o cara converta. A gente precisa conversar com todas as mídias. Aí entra um ponto extremamente importante. A gente não pode olhar o digital como um canal. Eu vou só ver os comentários de vocês aqui e a gente vai bater nesse ponto. O Rodrigo aqui comentando que o QR Code é sempre a mesma. Leva para a página do Face ou para o site. Muito sem graça. Exato. Falta criatividade. Falta a gente atender melhor o usuário com o QR Code. Lá fora já tem sido feita muitas coisas legais. Você encosta lá no QR Code e você tem diversas promoções. Você interage muito mais com a marca. Falta a gente trazer um pouquinho disso para o Brasil. O Júlio Batista aqui. Mídia digital está super valorizada. Não acho que super valorizada. Até mesmo porque a gente tem 14% do total de mídia no Brasil hoje. A gente tem que crescer muito ainda a questão da mídia digital. O que está valorizado? As pessoas que trabalham nela, sim. A gente vai falar um pouquinho disso. Faltam pessoas e automaticamente as pessoas acabam ficando um pouco mais caras. É uma boa oportunidade de crescimento de carreira para todo mundo. E ao mesmo tempo, aí é o grande problema, que é o que a gente vai discutir agora. É o fato da gente trabalhar no digital isolado. Como se fosse uma coisa só. Como se fosse um canal. A gente vai discutir isso aqui nesse pontinho aqui da apresentação, Júlio. O Rodrigo Gil aqui hoje veja um QR Code e nem perca o tempo. Porque ficou sem graça, né, Rodrigo? Falta inteligência aí para essa ação. De repente pode começar a economizar tempo não digitando endereço, por exemplo. Com certeza o QR Code ajuda nisso. Tem a comunidade, mas ainda assim, falta criatividade e falta educação para as pessoas utilizarem mais. Vamos pensar nesse ponto aqui. A gente não pode olhar o digital como um canal. O que vocês pensam nisso? O que vocês acham disso? Eu gosto de falar que a gente está falando de um mix de comunicação. Batendo na questão do canal. Quantos de vocês não veem o tempo todo as pessoas falando? Ah, eu trabalho com uma agência online e offline. Esse já ficou até arcaico, né? Os mais bonitinhos falam, ah, eu trabalho com uma agência tradicional e uma agência digital. Porém, dificilmente essas agências se conversam, né? A gente interage com diversas grandes marcas aí no nosso dia a dia aqui da Vitrio. Onde a gente percebe que você pega uma empresa grande, ela trabalha com 15 agências, 10 agências. Aí você pergunta para o cara, quantas vezes, para o diretor de marketing, para o presidente, para o CEO, para quem quer que seja, quantas vezes ele colocou todas essas agências dentro de uma sala para falar a mesma língua? Nunca. Muitas vezes você pega lá aquele filme na TV que começou a rodar, você está cuidando da estratégia digital daquela marca e você nem sabia que ia rodar um filme na TV. Você é surpreendido, como todos os usuários. Aí você tem aquela marca que faz um... Encapa várias páginas da revista, você faz o digital e você não sabia. Tivemos agora o lançamento de diversos veículos da Chevrolet. Começamos a assistir o filme na TV, toda aquela multe de comunicação na Globo, nos mais diversos canais. Vamos pesquisar no Google para saber mais informações do carro. Não estava lá. Não estava no site da Chevrolet. Então, o que aconteceu? Não se comunicou. Eu, como usuário, assistia a mídia de TV de bate-pronto. Estava com o meu tablet na mão. Porra, animal esse carro. Quero saber mais sobre ele. Vou para o celular. Primeiro que os sites são ridículos. A gente mal consegue navegar bem nos sites de todas as montadoras hoje no Brasil. Principalmente no mobile. Aí o que acontece? A gente vai lá, vai buscar mais informações do carro e nada. Não somos bem atendidos. Sobre o flash, Rodrigo. Quando o 500 baixou de preço, eu tentei entrar para ver o site do carro. Para ver as features, tudo. Falei, poxa, legal. Baixou de preço, é um carro bonitinho. Produto bacana. Deixa eu saber mais sobre ele. Eu tenho conexão 100 MB em casa. Eu fiquei, cara, 4 minutos vendo uma porra de um cinquenta andando na minha tela. E não consegui entrar no site. Obviamente, não vi a feature. Eu vou na concessionária saber mais? Não, não vou. Se eu não tive aquilo no meu digital, eu não queria comprar o carro. Eu queria saber mais. Se me interessasse aquele carro, se eu visse um site, um ambiente que falasse, porra, esse produto é muito louco. Eu vou na concessionária ver mais ou cabe no meu bolso e eu quero comprar. Com certeza eu iria me engajar. Mas eu nem consegui saber se o produto era bom. Deixa eu só atualizar aqui nos comentários. Comentários, os donos dessas agências têm conflito de tipos, de gerações. Sem dúvida. A gente tem um conflito, na verdade, virou um conflito entre a digitalização e o meio tradicional. Tem uma briga muito grande entre eles. Quem é esse cara nerd? Quem é esse cara digital? Vem falar comigo de marketing, etc. A gente tem uma dificuldade de interação entre as agências digitais e tradicionais. Mas o cliente em si, ele tem que levar isso. Para o cliente, dane-se se uma agência se dá bem com a outra ou não. A partir do momento que ele contrata 10 agências, ele tem que colocar todo mundo na sala e fazer com que elas se conversem. No exemplo que eu falei da Chevrolet, a culpa foi da agência que faz o digital? Não sei. Pode ter sido porque eles não subiram no time, etc. Mas muitas vezes não é culpa da agência. A culpa é do próprio cliente que não comunica ou que não pensa na estratégia integrada. Muitas vezes o próprio cliente, você tem uma divisão de dígito e você tem uma divisão de marketing tradicional que mal se falam. Fica um tentando roubar a verba do outro. Assim como a agência digital tenta roubar a verba do tradicional e vice-versa. E o resultado do cliente, que é o ponto mais importante, literalmente, foda-se. Vamos usar o português bem claro. Rodrigo Gil aqui, as montadoras adoram flash, com certeza. Já comentei. Quase inacessível no mobile. Vamos pensar, inclusive, quando a gente está indo nas concessionárias. Fui numa concessionária recentemente. Vi lá o preço do carro. Gostei pra caramba do carro. Mas estavam aqueles valores absurdos que a gente paga aqui no Brasil. Já estava lá. Me empolguei vendo o carro. Já me empolguei em trocar o meu carro. Falei, putz, vou ver as outras três montadoras aqui próximo. Entro lá no site de cada uma delas para ver as concessionárias mais perto. Mais perto de onde eu estava. Adivinhem, bingo. Não existem os endereços das concessionárias nos sites mobiles dessas marcas. Quando a gente acessa elas pelo celular, o que será que a gente quer? Será que a gente quer ficar vendo um modelo de carro? Ou a gente quer o endereço da concessionária, o telefone? Então, isso é muito importante. A gente vai discutir isso também. Ricardo Santos aqui tem muito site ridículo nessa internet no Brasil, sem dúvida. Tem muita gente fazendo besteira ou sobrinho fazendo muito site. E infelizmente nem sempre estão preparados para isso. Uma agência mista teria a mesma eficiência que uma 100% digital? Olha, Júlio, eu nem acho que seria interessante a gente falar de modelo de negócio de agência ou de trabalhar uma digital e uma tradicional. Porque fazer TV e fazer a digital é muito diferente. Todas as agências tradicionais que tentaram colocar o digital para dentro, nenhuma delas deu muito certo, se a gente for olhar friamente. A gente continua tendo agências que nasceram digitais e que estão nadando de braçada no nosso mercado. Qual que é o ponto importante aqui? É mais para o lado do cliente e menos para a agência. O cliente tem o direito de contratar quantas agências quiser para fazer os mais diversos serviços. Só que ele precisa integrar. Ele precisa colocar essas agências para se conversarem. Então, eu acho que o problema está mais do lado do cliente do que da agência. Se a agência não está atendendo o cliente, se você pega um cliente que está lá exigindo e se a agência não atende, muda de agência. A gente tem mais de mil agências disponíveis aí no mercado. Certamente vai ter uma que vai querer atender. Aí a gente vai entrar um pouquinho na questão de modelo de negócio também. Enquanto a gente paga um FII fixo para a agência trabalhar, é cômodo para elas. Quando a gente amarra num resultado e fala, você só vai ganhar quando eu ganhar, quando eu, cliente, ganhar, aí a coisa começa a mudar de jogo. Porque as agências começam a definitivamente trabalhar com foco em resultado. Trabalhar querendo gerar receita para o cliente. Principalmente para o e-commerce. Isso é indiscutível. Então, quando a gente fala aqui, só voltando, de mix de comunicação, o que importa aqui? O objetivo. Se eu tenho um objetivo de venda, eu consigo fazer um advertising com foco em venda, consigo fazer uma promoção de venda com foco em venda, consigo fazer eventos, consigo fazer um RP com foco em venda, publicidade, direct marketing, no digital e em todos os outros meios. Eu consigo fazer uma ação de venda na TV, no físico, na revista, no jornal e consigo no digital. Então, é muito menos a gente pensar em canal e muito mais a gente pensar em qual é o meu objetivo e como que eu vou trabalhar esse mix de e-mails e de segmentos para atingir esse objetivo. Como que eu faço para gerar todo um awareness que a TV ajuda muito bem nisso, como foi o exemplo da Chevrolet que eu dei para vocês, dos lançamentos dos carros. E eu cataliso esse cara no digital para ele não simplesmente ver um filme de 30 segundos, mas para ele ver todas as features do meu carro e já ir em uma concessionária para comprar um carro, para conhecer mais do carro no físico. Então, a gente precisa fazer com que esses meios se integram, se interagem entre si. Rodrigo, aqui, Júlio, não conheço uma que faça bem os dois. Certamente, foi um pouquinho do que nós falamos. Então, toda a nossa mídia precisa estar integrada. Aqui alguns exemplos. A gente teve por muito tempo, já uma novela um pouquinho antiga, mas eu gosto de falar dela porque ela teve uma digitalização muito forte. Então, a Avenida Brasil, a hashtag OiOiOi, por muito tempo ali, trend topic do Twitter em quase todos os dias. Ficou quase quatro meses como trend topic do Twitter. E principalmente todas as frases lá da Rita, Nina, Carminha, etc. Tudo indo para o Twitter, para o Facebook de todo mundo. Isso mostra a integração dos meios. As pessoas assistindo a novela e comentando no meio digital. Futebol. Esse não preciso nem falar. Sai um gol do time adversário. Ontem teve mesmo o clássico aqui em São Paulo. A final da Recopa lá com a gente em São Paulo. Os comentários, os mais diversos comentários no momento do gol. Muitas vezes, o comentário aparece primeiro na minha rede social do que na minha TV. Porque você tem um certo delay da TV ali. Então, todo mundo se engajando demais. Aí, quando a gente fala de futebol nos meios digitais. Aí, quando a gente fala de iPad ou revista. A gente compra um anúncio na revista. Pegar um exemplo da Hyundai. Comprar lá várias capas da Veja. E fala que não faz o digital. Mas ela está no iPad. Ela está comprando o meio tradicional ou está comprando o digital? Ela já está no digital. Quer queira ou não. Porque o tablet é digital. TV digital. Ou Smart TV. Olha a quantidade de potencial que a gente tem aqui também. A gente tem muita coisa para explorar. Aplicativos, navegação através da TV. A gente tem uma porrada de opções. E isso daqui é o que? É digital ou é tradicional? É uma TV. Só que a gente está falando o que? De uma mídia digital? Esse é um exemplo da PiperLine. É muito legal. Esse cara aqui é como se fosse uma Netshoes aqui do Brasil. Ele nasceu. É que a Netshoes ainda nasceu com a loja física. Mas ele nasceu 100% digital. Então ele criou lá o e-commerce, referência para o público deles. Lá tem um grande volume de faturamento. E o que esses caras fizeram? Eles montaram uma loja física no Sorro, onde a loja física respeita exatamente... Ok. Estão ouvindo agora? Bom, todo mundo ouvindo. Não sei se foi eu que caí ou se foi esse tema ou o que foi. Mas desculpa aí pela queda. Vamos voltar aqui na PiperLine. Então o que esse cara faz? Ele integrou totalmente a loja física dele com o digital. Então o usuário consegue ir lá, experimenta a roupa, compra no celular e manda entregar em casa. Compra com o vendedor e manda entregar em casa. Compra pelo Totem e manda entregar em casa. Ou ele vai simplesmente lá provar, não gosta, etc. Então uma integração perfeita de físico com o digital. E pensa global também. Entregar em outros países, etc. A gente tem diversos problemas com essa questão. Vocês estão ouvindo? Tiago, só você está com problema ou está todo mundo travando aí? Faz aquela reiniciada, Tiago. Dá uma carregada aí no seu sistema de novo, por favor. Perfeito. Ok, entrando aqui. Então vamos falar agora de resultados. Principalmente relacionado às métricas. Então o que a gente tem aqui? O marketing do passado. Falamos bastante das agências tradicionais. Então todo mundo conhece a série do Mad Men. Então a gente tem aqui todas as nossas decisões basicamente baseadas em drinks. Naquele famoso Martini Lunch. Acho que vocês já devem ter ouvido falar disso. Ou quem assistiu a série deve ter visto. Isso aconteceu por muito tempo. A gente levava o cliente lá para tomar um drink ou para fazer um jantar bacana naquele baita restaurante. Já com o contratinho falava para ele. Vamos colocar o dinheiro aqui. Muda sua conta para a minha agência e etc. Mas isso não funciona mais. Essa era do Mad Men. Essa era do simplesmente fechar negócio por relacionamento. Teve o auge. Muitas agências fecharam muita coisa com isso. E já está em um declínio há algum tempo. E a gente tem... Surge uma nova era que é a era do Mad Men. A era do cara que tem o número na mão. Tem um linkzinho aqui para vocês depois na apresentação. Para vocês lerem um pouquinho mais sobre essa discussão da era do cara que tem o número. E basicamente hoje quem decide está um pouquinho mais bem e melhor informado. O que isso muda? O que acaba acontecendo com esse mercado? A gente tem todas aquelas decisões baseadas em números. E surge o nosso profissional digital. O nosso profissional totalmente analítico. Só que isso é uma espécie totalmente rara. Faltam muitas pessoas para o nosso mercado. Tem muita gente com vaga aberta aí. E o que acontece? Se você não tem o número. Se você não entende o que está acontecendo com o seu e-commerce. Normalmente as empresas que montam o e-commerce são especialistas naquele assunto. No que vendem. Só que o e-commerce é um bichinho novo. Alguns colocam o sobrinho para fazer o site. Outros contratam uma agência mais barata. Porque você não tem o budget para aquilo ainda. E são inúmeros problemas. E principalmente não colocam métricas. Não colocam inteligência. Então com isso as empresas acabam nem entendendo qual que é o volume de pessoas que entram no site dela através do mobile. Na qual a gente teria que atendê-la. Teria que fazer uma venda. Se você chega para um cliente e fala. 20% das empresas entram no seu site através do celular. E você não tem um site amigável. Você não vende por celular. O cara fica abismado. Fala. Porra como isso? Eu não sabia. Então os números eles nos ajudam a otimizar o nosso negócio. Jorge aqui. Qual a melhor plataforma para rodar o mobile? Tem muitos. Não vou entrar no mérito de plataforma. Porque vai depender muito do seu objetivo. A gente tem diversas opções. Eu vou mostrar uma muito simples. Muito barata. Depende do seu tamanho. Depende do objetivo. Depende das customizações que você pretende ter. Mas não vou entrar no mérito de plataformas em si. Acho que todas têm os seus pontos positivos e negativos. Cabe avaliar. Rodrigo. Tem agência que nem coloca analytics no site. Vergonha? Com certeza Rodrigo. E tem muita gente que faz isso. Muita gente que nem sobe a campanha sem métricas. E o que a gente entra aqui? Tudo que é digital pode e deve ser mensurado. Vamos fazer. Com isso surge um marketing mais evoluído. Um marketing automatizado. Como eu falei. Um marketing guiado pelos dados. Guiado pelo aquele cara que não é mais um Madman. É guiado pelo cara que é um Madman. É o cara que entende os números. E vai tomar todas as decisões das campanhas e do seu negócio. Através dos números. Não através do relacionamento. Está todo mundo ouvindo? O Rodrigo deu uma travadinha. Voltou ao normal Rodrigo? Perfeito. Quando travar dá uma carregadinha lá por favor. Perfeito. Então com os números em mãos. A gente tem a decisão nas nossas mãos. A gente não precisa mais achar. Ah, eu acho que o botão verde converte mais do que o botão azul. Eu acho que essa imagem é mais bonita que a imagem X. Ou eu acho que eu preciso ter um site mobile. Não. O número vai mostrar. Quanto que a gente está perdendo de dinheiro. E para onde a gente deve ir. Aí entra um ponto importante. Conceito de Big Data. 90% dos dados globais foram gerados nos últimos dois anos. A gente está totalmente afogado em números. Mais uma vez por falta de profissional. Mais uma vez porque a gente não tem gente que pensa na métrica. Que entende do Analytics e consegue tomar essas decisões com base nesses dados. A primeira pergunta que a gente tem que responder sempre. Até para o nosso site. Já está interagindo com algumas perguntas que vocês fizeram. É o que queremos. O que a gente quer. Para que serve o nosso site. Qual o nosso objetivo. Então basicamente esse objetivo se resume em duas palavras. Aumentar receita. Em quatro palavras vamos dizer assim. Aumentar receita. Ou diminuir custo. São dois objetivos que a gente tem. Muita gente ainda fala. Ah, o meu objetivo é gerar visita. Não. Visita não é um objetivo. A visita é o comecinho ali da coisa. O nosso objetivo é para o e-commerce indiscutivelmente é receita. Se a gente não vender, nós não vamos ter um e-commerce. Com base nesses objetivos. Com base nesse incremento de receita como objetivo. Ou nessa redução de custo como objetivo. A gente vai definir os KPIs. Todas as métricas que a gente precisa olhar. Que vão mudar o nosso negócio. Esse KPIs tem que ser simples. Relevante. Atualizado. E gerar a ação. Se a gente define esses KPIs. A gente vai trabalhar com o que? Cinco. Seis. Dez métricas. No máximo. Métricas que vão mudar o nosso negócio. Isso faz com que a gente otimize todos os nossos resultados. A gente vai ver alguns exemplos. Só vou bater aqui. O Júlio. Grande varejista se dizem satisfeitos. Divulgando inviabilidade do e-commerce. Você acha que é um problema de gestão? Ou os gastos estão elevados? Nos Estados Unidos é viável? Júlio, essa é uma discussão extremamente interessante. Que foge até do mobile. A gente está falando de modelo de negócio do e-commerce. A gente tem uma Netshoes. Que não é rentável. Americano. Submarino. Da Fit, etc. Várias grandes marcas. Que ainda não são rentáveis. Aí a gente precisa entender um pouquinho o objetivo deles. O que eles querem como e-commerce? Gerar lucro? Ou vender? Ou abrir capital? E etc. Tudo isso são pontos que a gente precisa pensar. O e-commerce como modelo de negócio. É extremamente lucrativo. É extremamente rentável. Desde que você coloque os números no seu dia a dia. E você faça a coisa direito. Você dá frete grátis para todo mundo. O cara compra um produto de R$10,00 e ganha frete grátis. É impossível você ter lucro. Você comprar mídia, torta direito. Vou investir lá um milhão de mídia com foco zero em resultado. Você não vai ter lucro. Esse cara não vai se voltar como venda. Então tem um monte de pontos aí de uma estrutura de e-commerce que você precisa ficar atento para não ter uma margem negativa. Como a grande maioria dos grandes varejistas tem. Porque eles ficam brigando por preço. Frete grátis. Um serviço mal feito. Aí tem que trocar. Tem muito erro. Muito problema. Uma taxa de conversão baixíssima. Ridícula. Que é resultado de falta de métrica. A gente vai discutir isso. Falar de 1,5% de taxa de conversão no Brasil. Se a gente leva isso para 5%. A gente está falando em triplicar o nosso faturamento. Tudo isso passa a ser mais rentável. E 1,5% significa que 99% das pessoas entram no nosso site e não compram. É um número extremamente baixo. Extremamente negativo. Vanessa tem que saber interromper os números. Não interpretar os números. Com certeza. Só ter o número não diz nada. Principalmente porque a gente vai tomar decisão com base em número errado. Não deu tempo de formar gestores no Brasil. Com certeza, Júlio. Acho que é um mercado novo. Mercado que tem aí 13 anos. E tem muita gente que aprende a se logar no AdWords, no Analytics. E já quer ganhar 50 mil reais por mês. Porque o cara é o guru do digital. Então a gente precisa tomar alguns cuidados. E muita empresa grande contratando esses caras. Pega um gerente de e-commerce lá que tem um ano de experiência. E põe o cara para tocar uma grande marca. Esse cara vai fazer besteira indiscutivelmente. Porque ele precisa começar. Ele precisa ter experiência. Experiência é algo muito valioso. E o Jorge aqui, para mim, cegueira ou limitação. Concordo. Acho que você tem os dois pontos. Afinal, para que servem as métricas? Então aqui uma breve reflexão. Então o que é o digital analytics? É o processo de medição, coleta, análise e a produção de relatórios de dados, de navegação e interação com o objetivo de entender e otimizar o uso de sites, páginas, aplicativos e propriedades digitais. Isso é muito importante. O cara que trabalha com métricas hoje, muitas vezes, ele é tptzeiro. Ele ficou fazedor de PowerPoint. Aí você manda aquele PowerPoint para a empresa com 100 slides por semana. Onde ninguém lê. Ninguém abre. Ninguém consegue ler e consumir 100 slides por semana. Isso é muito ruim. E ninguém vai conseguir acompanhar essas métricas ou tomar alguma decisão. Então o grande objetivo da métrica aqui é a gente entender e otimizar. Fazer alguma coisa com ela. E o primeiro passo é entender o objetivo e utilizar a métrica correta. Então vamos colocar aqui na prática, né? Quantas métricas podem otimizar o nosso negócio. Primeiro passo, um funil de conversão. Como a gente está falando de mobile, isso é comum para o digital, não só para o mobile. Só que vamos isolar o público do mobile e vamos entender qual que é a taxa de conversão do nosso cara mobile. E cara, como é sofrível, eu palestro no Brasil inteiro, vou para vários eventos. Como é sofrível a gente enxergar uma comunicação que é espalhada para o Brasil inteiro. Só que com aquela comunicação de paulista, daqui de São Paulo, né? Porque você, várias vezes, lá em Manaus, entro lá, vejo um banner, puta bacana, TV, frete grátis. Nossa, esse varejo dando frete grátis aqui para Manaus. A gente entra lá, não tem nada de frete grátis. Os caras comunicam em São Paulo como se fosse o Brasil inteiro. Estava palestrando em Natal, recentemente, com calor de 40 graus lá. Entro na home de vários varejos, todo mundo vendendo aquecedor, só porque em São Paulo está frio. Então, essa otimização geográfica é muito rica. E quando a gente fala de mobile, isso principalmente, né? Porque a gente pode dar uma opção de geolocalização para esse cara. A gente identifica onde ele está, qual a região dele, e entrega um conteúdo totalmente personalizado para a região dele, com preço, com uma comunicação, principalmente a comunicação, né? Tem muitas palavras que nós, aqui de São Paulo, falamos que não é falada em outras regiões do Brasil. É quase... o Brasil, ele é do tamanho de um território europeu, com as mesmas diferenças, com diferenças de idioma, de hábito, de costumes, etc. Imagina a gente colocar um anúncio em inglês e jogar para a Itália, Portugal, para a França, para a Espanha, para a Alemanha. Certamente a taxa de conversão vai ser muito diferente da Inglaterra. Só na questão do idioma. E se a gente pegar o hábito, jogar um cara vendendo uma roupa, um vestimento em inglês, aquela típica roupa londrina, e jogar para a França, para a Itália, ninguém vai comprar, né? Não está falando a língua do cara. A gente precisa se preocupar com o target. A gente precisa entender quem é o nosso target e comunicar mesmo a língua que ele quer ouvir de verdade. Otimizar o bounce rate. Isso é muito importante. Essa daqui é uma métrica que nos ajuda a mostrar o quanto que a gente perde por não ter um site otimizado no mobile. Quantas pessoas que chegam do celular no nosso site e vão embora sem fazer nada, simplesmente porque o nosso site não é funcional. Isso já mostra... é uma métrica que vai mostrar se a gente tem um ambiente mobile apto ou não a receber esses usuários. Otimizar por dispositivo. Obviamente, é um conteúdo totalmente personalizado. Vamos entender quem entra do celular, o que ele faz. Se a gente quiser ser excelente, quem entra do iPhone, o que faz? Quem entra do Android, o que faz? Quem entra do Windows Phone, o que ele faz? São públicos diferentes também. O que esse cara procura no meu site e como que eu posso priorizar esse conteúdo? Idem para o tablet. A navegação do tablet é diferente do celular. A gente não pode ter um site igual para os dois. Idem para o computador também, né? Não existe o certo. Vamos testar. Vamos testar diferentes versões de páginas ou diferentes versões do nosso site mobile para verificar qual que performa melhor, qual que vai converter mais. Então, esse é um ponto extremamente importante. O teste AB. Quem de vocês faz teste AB? Me dão um sim aí. Quem faz teste? Questão de conteúdo, de imagem, de cor do botão, de usabilidade, de check-out. Acho que tudo. Tudo pode ser testado. Não existe regra, né? Então, esse é um ponto extremamente importante. Algumas ferramentas, dicas para teste aqui, tá? Tem dentro do Google Analytics uma grátis chamada Content Experiment. Então, isso é uma ferramenta grátis que já nos permite fazer um teste AB. Se a gente quiser fazer algo mais complexo, a gente tem o Optimizely. Uma das melhores ferramentas de teste AB multivariável do mundo. A gente tem uma Visual Revenue que funciona muito bem para a questão de conteúdo. Então, ela é muito utilizada por jornalistas. Então, até a chamada dela aqui, né? A ferramenta para o editor de amanhã, só que hoje, né? Então, aqui alguns exemplos dessas ferramentas. Esse é um exemplo da Visual Revenue, onde você testa uma chamada para verificar qual chamada que gera mais cliques. Por que não fazer isso no nosso e-commerce? Por que não mudar o nosso call to action? Tanto da nossa campanha, quanto do nosso site. E testar qual é a chamada, qual é a call to action que gera mais cliques. Você vê uma mudança simples aqui, no que eu estou citando, que gerou 194% de crescimento, né? Olha o volume de crescimento. Imagina, 194% a mais de pessoas clicando no botão comprar. Levando para o e-commerce, a gente tem aqui um site de fora, uma página muito parecida. O que muda? Muda a imagem da pessoa, muda a imagem do produto e a cor do botão. Um buy now aqui em azul e um buy now em vermelho. Muita gente fala, né? Ah, o botão comprar não pode ser vermelho, tem que ser verde. Aqui a gente vê, o botão vermelho gerou 79% a mais de cliques no botão comprar do que a versão azul. Não tem regra. Esse negócio do botão verde, eu gosto muito. Aqui em São Paulo, a gente tem algumas rivalidades no futebol, né? Então, eu pergunto para vocês, eu sempre gosto de citar isso em eventos, falando, imagina o Corinthians, que tem como celular que rival ali o Palmeiras, colocar um botão verde no site. Não dá, né? A gente tem que respeitar as particularidades da marca, etc. Só porque não tem um botão verde no site do Corinthians, a gente não vai converter lá? Com certeza converte. Tem outras opções. O importante é dar contraste, é ter o botão comprar aparecer, né? Tem muito e-commerce que o botão comprar é quase invisível, aí não dá para fazer milagre, né? E aqui uma frase extremamente importante, né? A gente tem que ter foco no usuário, e não em tecnologia, e não no chefe. Tem muitas vezes que a gente sobe um site, que nós mesmos não concordamos, mas o nosso chefe mandou, né? Ou a gente sobe com foco em tecnologia. Você faz, erra um cadastro, erra o fluxo do cadastro, pinca aquele pop-up, né? Parece uma mensagem de erro do Windows. Isso não é foco no usuário, isso é foco em ferramenta, em tecnologia. Isso é muito importante para a gente pensar. Já falamos um pouquinho, né? Quantos de vocês possuem um site responsivo, amigável para o ambiente mobile? O site responsivo, certamente, é a melhor solução, tá? Então, esse é um ponto extremamente importante. Aqui um exemplo, no site da Motorola, onde a gente tem, em todos os ambientes, uma navegação extremamente clean, extremamente amigável, independente de onde o usuário está navegando. O responsivo, ele se adapta para o tamanho da tela. Isso é muito importante. Mas também temos outras soluções. Então, aqui, um exemplo da Amazon, que tem um site não só responsivo, mas um site personalizado, com conteúdo diferenciado, ou com o aplicativo. O aplicativo é uma boa solução, desde que a gente tenha uma boa estratégia para ele, né? Lá a gente consegue já gravar vários dados, depende muito do nosso segmento. Pegar um exemplo de restaurante, fantástico, né? Se a gente pede comida lá, diariamente, ou duas, três vezes por semana, por que comprar online? Por que não puxar um aplicativo desse cara, né? Muito mais fácil, muito mais cômodo. Então, depende muito do nosso segmento. Eu costumo falar que o aplicativo é excelente para quem tem uma compra recorrente. Se você tem uma venda que pode ter uma assinatura, vende ração de animal, revista, etc., você pode ter uma assinatura ali. O cara pode entrar e comprar com frequência naquele seu e-commerce. O aplicativo é fantástico, né? É até melhor do que o site. Aqui, alguns outros exemplos. Um exemplo da Zappos, também impactando o cara para ir para o aplicativo. Zappos.com, para mim, é uma das grandes referências de e-commerce. Quem não conhece, entra lá no site deles, é muito bom. Já a Carters, aí sim, com conteúdo totalmente responsivo. O mesmo conteúdo do digital sendo adaptado para o ambiente mobile, com um layoutzinho diferente, né? Aqui, um aplicativo da Lufthansa. Eu entrei no site da Lufthansa, ele me impactou para baixar o aplicativo, para fazer o download desse aplicativo. O aplicativo dele é fantástico, tá? Baixei, fiquei navegando, posso contar várias causas que eu usei do aplicativo dele, mas me atendeu muito bem. Depois de comprar minha pastagem, ter o meu conteúdo, meu... Depois de ter sido atendido pelo aplicativo deles, eu cliquei na abinha para ir visitar o site da Lufthansa, para ver como seria a minha navegação. E foi simplesmente horrível. Porque quando você clica naquela abinha para selecionar a data e o horário do voo que a gente deseja, ela simplesmente não funcionava no iPad. É Alexandre, mobile website ou aplicativo? Eu te retorno os dois, tá? Porque você trabalha com o usuário de forma diferente no aplicativo e de forma diferente no mobile website. Acho que depende do seu segmento de negócio, ver se cabe exatamente os dois, mas você pode ter uma estratégia com os dois, como eu mostrei da Zappos, da Amazon. Ambos levavam para o aplicativo, mas o site deles tem uma navegação mobile perfeita, que você consegue finalizar uma compra com uma compra facinho, facinho. Então depende muito do nosso segmento, mas os dois são úteis. E os dois podem trabalhar em conjunto, inclusive. Esse é um outro exemplo de um restaurante. Aqui é a Tony Pizzas, lá de São Francisco. Na lista de espera, o que eu conseguia ver? O cardápio dos caras, fazer um pedido no bar. Isso não é espera. Eu pedia pelo site, pelo mobile deles, e eles me levavam na minha mesinha de espera. E eu tinha uma wait list, onde eu sabia exatamente em que momento da lista eu estava, quanto tempo ia demorar para eu chegar. Ou seja, um restaurante, utilizando o mobile muito bem para atender seus usuários no momento de espera. Gutenberg funciona exatamente. Algumas tecnologias não têm suporte no mobile. E o Júlio Batista aqui, mobile deve ser direto na venda ou faz institucional antes da venda. É direto no que o usuário quer. Vamos entender primeiro o que o usuário quer da gente no mobile e vamos entregar para ele. Pegar o exemplo da Vitrio aqui. O que o cara quer de bate-pronto quando entra no site da Vitrio? Ele quer saber meu telefone e meu endereço. de bate-pronto. Os serviços são secundários. Porque provavelmente é um cara que já me conhece, que está vindo me visitar ou quer falar comigo. Se ele quiser ver o serviço, eu tenho um site amigável para isso também. Então depende. Vamos mapear, vamos entender o que esse usuário quer. Pegar um exemplo da SPM, que é onde eu dou aula também. A grande maioria dos usuários que entram no celular, e é mais do que os usuários que entram via desktop, eles querem entrar na área logada do site para baixar os trabalhos. Então esse é o cara que tem que estar de bate-pronto. Então para o site da SPM, é muito mais atender os alunos do que vender curso. Aí depende um pouquinho do objetivo, depende do que a gente tem trabalhado. Nem tudo precisa ser caro. Aqui algumas opções, grátis, inclusive. A gente tem o Gomo Brasil, que é do Google. Uma forma de visualizar se o nosso site tem uma boa usabilidade ou está amigável para o mobile. Ele gera um relatório para mostrar qual é o comportamento do nosso site, nesse ambiente. E a gente só coloca uma URL lá e testa. Fantástico. Uma outra dica, Duda Mobile. Esse cara tinha uma parceria com o Google, eles perderam. Aqui você consegue criar um site totalmente amigável para o mobile por apenas 9 dólares por mês. Então, um valor baixo. Depende do que você quer, obviamente. Uma Americanas, uma Netshoes, não cairia bem aqui, quando você tem um certo volume de vendas. Mas para os pequenininhos, atende perfeitamente bem. A gente já tem uma solução barata para construir um site automático. Esse é um exemplo do nosso site, que não está no ar ainda. A gente está publicando hoje essa versão do site mobile. E foi feita no Duda Mobile. Então, a gente tem aqui o nosso login, o Ligue para nós, o Encontre-nos. Ligue para nós, já liga direto, o Encontre-nos, já traça a rota direto no mapa. Uma breve introdução do que é a empresa e com o Scroll, os serviços. Então, eu priorizei o que os usuários buscam quando entram no celular através do site. Esse é um ponto extremamente importante. Mobile deve ser direto na venda? Já respondi, né, Júlio? Desculpa. Estudo de usabilidade pode mudar muita coisa. Vale a pena investir nisso, tá? Se você não tem dinheiro para fazer um estudo de usabilidade específico para o seu ambiente mobile, dá um celular na mão da sua mãe, da sua avó, de quem não é hard user e pede para eles navegarem e gerar uma ação no site. Eles vão te dar as respostas mais ricas possíveis, porque são pessoas que não estão viciadas no negócio e, principalmente, elas vão dar opinião mais sincera delas. Oi, Júlio. Melhorou? Dá um refresh aí na sua página. Tem mais alguém com problema? Está todo mundo ouvindo bem? Ok. O Alexander aqui. Faz muita diferença projetar site mobile, aplicativo para Android ou iOS no Brasil? Olha, não. Na verdade, você tem dois perfis diferentes onde você pode personalizar um conteúdo. O hábito deles é um pouquinho diferente. Então, aí é até preciosismo. Vão ter um ambiente mais amigável, depois a gente entra nesse preciosismo. Desenvolver é a mesma coisa. Quem faz um, faz o outro. É super tranquilo e os custos são basicamente os mesmos. Ambas as plataformas são muito amigáveis. E, por fim, aqui, para a gente fechar, customizar o conteúdo. Vamos usar um pouquinho da personalização. O mobile nos permite personalizar demais o nosso conteúdo. Então, a gente tem diferentes velocidades de conexão. Então, no mobile, a gente pode impactar um cara que está pelo Wi-Fi ou um cara que está pelo 3G. A gente pode entregar um conteúdo diferente para esse cara. Um mais leve para o cara que está no 3G e um mais rápido, um mais pesado para o cara que está na banda larga, no Wi-Fi, por exemplo. Ou conteúdo geográfico, que nós já vimos. Vamos personalizar as nossas páginas de acordo com o conteúdo. Pegue o exemplo da SPM. A SPM só tem cursos em determinadas regiões do Brasil. O cara que entra do Nordeste, será que ele tem que visualizar a página para ele se logar como aluno? Não, porque o cara que entra de lá, ele dificilmente vai ser aluno. Porque a gente não tem um curso lá, não tem uma escola lá. Então, o cara que entra de lá, ele quer ver curso, possivelmente. As métricas vão nos mostrar isso, vão nos mostrar exatamente de qual região, de o que o cara entra, o que ele faz, para a gente personalizar o nosso conteúdo no ambiente mobile. Diferentes comportamentos, tem diferentes perfis de compra, homem e mulher. Algo que a gente consegue personalizar, também um conteúdo totalmente diferente, para facilitar a navegação. O mobile não nos permite navegar muito, ficar procurando serviços. Vamos entregar as coisas já de mão beijada, já mais focada no que o usuário está buscando. E diferentes devices. Como eu falei, a gente entrar no mérito de fazer um site específico para tablet, um para iPad e para demais tablets, um específico para iPhone, para Galaxy, e outros demais aparelhos, respeitando os tamanhos de tela, respeitando os perfis de pessoas que navegam, por cada um desses devices. Então, essa inteligência de personalização, é muito bacana. A responsabilidade, a responsabilidade, realmente é muito interessante, Gutenberg. mas, com a responsabilidade, a gente não personaliza. Então, a responsabilidade, mais personalização, ela casa muito bem. A gente conseguir, porque tudo isso que eu falei de personalização, não funciona só para o mobile. Funciona totalmente, para o cara que está navegando no computador também. Por que ele tem que entrar lá e ficar procurando? Vamos entregar um conteúdo personalizado para ele. Vanessa, fazer conteúdo dinâmico no mobile é possível. Com certeza. A gente consegue identificar várias frentes e entregar um conteúdo para ele. E o Gutenberg, soluções alternativas para cada caso. Depende muito do objetivo. É a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Qual o nosso objetivo e quais são as nossas particularidades? Por que a gente não consegue atender nossos usuários? Por que a gente tem essa taxa de conversão tão baixa, tão ridícula no Brasil? Taxa média de 1,5. São raros os que chegam nessa taxa. Eu trabalho com diversos varejos. Poucos estão, inclusive, nessa média. Tudo que a gente fala de média é complicado. A gente tem aqui dois grandes problemas. Um, essa pesquisa da EB foi feita com as 150 maiores empresas do Brasil. Onde 66% das empresas entrevistadas falaram que não implementaram métricas a tempo em seus projetos. Ou seja, não olharam números. Simplesmente não tinham números. Ficaram pilotando o seu negócio como o nosso amigo aqui. Totalmente a cegas. Totalmente vendado. E um outro, dado que é mais assustador ainda, das que implementaram métricas, é justamente o que a Vanessa falou. 54% delas não entendiam os números analisados. O cara achava que estava tomando decisão com base em número, mas não entendia o que esses números diziam. Então fica difícil para você tomar decisão dessa forma. E é um problema global. Não é um problema só Brasil. Aqui um dado da Econsulta-se nos Estados Unidos, no mercado americano. 80% dos e-commerces americanos possuem o Google Analytics implementado incorretamente, com erro de configuração. Métricas erradas levam a decisões erradas, como nós já falamos. Isso é um ponto extremamente importante também para a gente poder tomar as nossas decisões. Tem uma ferramenta de Web Analytics implementada direitinho, bem configurada. Para a gente fechar, já estamos quase estourados. Estouramos, na verdade, 5 minutos do nosso horário. Alguns takeaways da palestra. Então, primeiro, definir o objetivo. Esse é o ponto principal. O que a gente quer com o mobile? O que a gente quer que usuários interagem com a nossa marca? O que a gente quer que eles façam no nosso ambiente digital, no nosso ambiente mobile? Dois, colocar métricas nos projetos digitais. A métrica é extremamente importante. Sem métrica, não tem resultado. Três, invista em processos, em pessoas, desculpa, para a área de inteligência. Então, sem pessoa, a gente também não consegue tomar nenhuma decisão. Só um minutinho, pessoal. Só pegar a bateria aqui que está... Senão, meu computador vai desligar. Um segundo. Desconectei ela para colocar o cabo aqui para sair do Wi-Fi. Então, ficou... Ok. Agora, sem aventuras. No fimzinho da aula. Só lendo a Lujulia aqui, os grandes varejistas tratam o e-commerce com o reforço da marca. Agora, que parece que estão pensando em resultado, isso afeta o mercado como um todo. Com certeza, se você cria um modelo de negócio que não é rentável, corrigir depois é complicado. Montar lá atrás, em 99, como reforço de marca, e agora querer que ele seja rentável, a gente precisa primeiro rever bons processos e analisar nosso business plan aí direitinho. Então, o Takeaway 3, invista em pessoas para a área de inteligência. Isso é extremamente importante. Muitas vezes a gente coloca um cara que gerencia a agência, gerencia o site, que olha a métrica, que compra a mídia, que toma todas as decisões. Isso é muito ruim, né? Porque tem que ter uma pessoa focada para pensar em inteligência para tomar essas decisões. É só o Júlio, está travado aí? Está todo mundo me ouvindo? Ok. Júlio, voltou? Perfeito, ele deve estar dando uma atualizadinha aí na página dele. Quatro, integre seus projetos digitais, como nós vimos, foco no usuário. Se o cara viu uma publicidade nossa na TV, ele tem que estar catalisado no digital. Se o usuário viu, foi numa loja física, ele tem que estar capacitado a interagir com a nossa marca no celular, no tablet, na internet, onde quer que seja. Foco no usuário, aonde quer que ele esteja, independente do dispositivo. Esteja compatível, mais uma vez. Independente do dispositivo que o usuário estiver navegando, a gente tem que estar compatível para esse cara. Então, isso é extremamente importante também. Entrar no celular e o cara não conseguir interagir, ter um site em flash, etc. A gente não pode mais cometer esse erro em 2013, praticamente. E por fim, a última dica aí da aula, a última dica de hoje. Vamos testar. Não existe o certo, não existe regra. Existem testes, testes, testes. Costumo brincar que o profissional de métricas, o profissional de inteligência não fala bom dia. Ele fala bom teste toda vez que ele chega na empresa. Então, não existe regra. Não existe cor de botão ideal, mensagem ideal, foto ideal. A gente precisa testar. É isso, pessoal. Tem meus contatos aqui, tem meu e-mail. Me adicionem no LinkedIn, no Twitter, me sigam lá no Facebook. Todas as redes sociais, estou em todas aí. Vamos interagir, acho que essa interação é muito rica. E quem quiser, tiver alguma pergunta aí, mandem que eu respondo aqui de bate-pronto para vocês. Não sei se a Maria deixa a gente ficar mais tempo aqui, nós já estouramos 10 minutos do horário. Obrigado aí, Alexandre, pela elogia. A Maria Clara liberou. Então, podem mandar pergunta e a gente continua conversando aí. Até meia-noite, ela falou que está liberada. O teste tem duração de quanto tempo? Flávio, né? Flávio, depende muito da sua audiência, tá? Se você tem um volume de visitas muito baixo, esse teste tende a demorar, porque o teste trabalha com estatística. Então, se você tem um volume bom de audiências, você consegue terminar um teste em uma semana, mais ou menos. Se você recebe lá 100 visitas no seu site, ele vai demorar um pouquinho mais. O que é importante? Se você tem pouca visita, faz um teste simples. Não tenta testar muitas variações, porque quanto mais variações a gente colocar, mais vai demorar o teste. Porque maior vai ser a necessidade de uma base estatística aí para a gente tomar a decisão. Então, se você tem pouca audiência, faz um teste simples, AB. Se você tem um volume grande de audiência, você consegue rodar um teste multivariável e ter um resultado do teste aí em 10 dias, 15 dias, 30, dependendo do volume da audiência. João, pode passar 30 minutos sem problemas, tá? O Rodrigo, muito bom. Obrigado, João. Obrigado a todo mundo aí que está elogiando. Vanessa, Júlio, mais alguma pergunta? Deixa eu bater o olho aqui. Aqui, Leandro. Se eu passei alguma batida, me fala. Quais são os melhores canais para divulgar um aplicativo mobile? Cara, tem um canal que para mim é extraordinário e que pouca gente usa, que é o próprio link patrocinado. Quando você compra um cara, vamos imaginar aqui que eu coloquei e digitei. Eu estou na região aqui de Sumaré, aqui em São Paulo. Aí eu digitei no Google lá. Quero comprar, pedir um almoço aqui em Sumaré, pelo meu celular. O que eu vou ser impactado pelas empresas que vendem isso e para onde elas vão querer me levar para o site delas, para eu fazer a transação lá. Como extensão de anúncio do link patrocinado, a gente consegue colocar um aplicativo mobile para o cara fazer o download na hora. Então, nesse exemplo que eu dei, eu já posso impactar o cara, falar, olha, o meu site vende comida para você e vende almoço aí na região de Sumaré. Se você quiser, baixe o meu aplicativo agora, porque você vai ter uma navegabilidade melhor, uma usabilidade melhor e você vai poder pedir comida todos os dias através dele. Então, o link patrocinado é simplesmente fantástico para baixar e divulgar o aplicativo, porque está no target. O cara buscou, jogou no Google. Eu quero alguém que venda comida em Sumaré. Eu vendo, porra, esse é o cara que eu quero. Vou entregar aqui meu aplicativo para ele, para que eu possa fazer o download. Roberto, parabéns. Para saber mais sobre o assunto, você indica alguns sites ou livros. Site, sem jabar, o próprio site da Vitra, a gente vai colocar muito conteúdo no blog. Ainda tem pouco, a empresa tem três meses, a gente acabou de subir um site com o blog agora, a gente está estruturando, vamos pôr bastante conteúdo. O próprio site do E-Commerce Brasil, a gente tem muito conteúdo lá. Livros, a gente tem dois e-books bastante interessantes, que tem no meu SlideShare. Se vocês jogarem no Google lá, Gerson Ribeiro SlideShare, vocês vão me achar. Tem dois livros, dois e-books bastante interessantes, não sobre mobile, mas sobre métricas, que são dois e-books grátis. E livro, a gente tem pouca bibliografia no Brasil. Recomendo o do Avinash, que é um grande guru de Web Analytics. Tem o Web Analytics uma hora por dia e o Web Analytics 2.0. Pode ser alguns conteúdos interessantes aí para se aprofundar um pouquinho mais, mas a gente está muito carente de bibliografia, principalmente livro aqui no Brasil. Todos esses que eu falei só tem em inglês, tirando o e-book. Os dois e-books foram escritos por profissionais aqui do Brasil, então ele está totalmente em português. Qual a tendência de crescimento de mobile para 2013, 2014 e 2015? Essa pergunta é de um milhão, né, Júlio? Essa é uma pergunta que quem souber responder com certeza vai ganhar um sonho de balsa. Mas o ponto importante aí é, eu, a minha opinião, os meus estudos apontam que em 2015 para 2016, então se a gente for olhar friamente aí de dois a três anos, o mobile ultrapassa desktop no Brasil. O mesmo comportamento que teve no mercado global em novembro do ano passado, a gente vai ter mais pessoas acessando o nosso site via celular, via tablet do que via computador. Esse é um comportamento que eu acredito que vai acontecer em 2015. Se nós não tivermos uma boa base até lá, ferrou, né? A gente imagina 50% das pessoas entrando no nosso site e não sendo atendida é complicado. Então acredito que em 2015, essa virada até lá, a gente vai crescer os 100% ao ano aí. A gente hoje está com 14%, 10% de share. Devemos fechar o ano aí, partir para o ano que vem com 20%, 25%, para no outro ano bater 50% aí de audiência vindo de mobile. Mas alguém aqui, Gutenberg, na sua opinião, o site específico para celular pode ter mais resultado? Vejo vantajoso porque pode ter navegabilidade adequada para o dispositivo e banda de conexão. Sem dúvida, Gutenberg. Tudo que a gente foca, tudo que a gente entrega de conteúdo personalizado, converte. Imagina que você vai entrar no site, vamos entrar no shopping, você quer comprar uma camisa. Aí você aperta um botãozinho ali, todas as lojas próximas de você vendem camisa. E você não tem que ficar andando naquele shopping ou pensar um centro de uma cidade onde você vai ter que ficar andando e pesquisando, procurando. Tudo que vem de mão beijada para a gente, dentro do que a gente quer, a gente converte. Uma que eu compro muitas vezes é por impulso e outra porque aquilo está personalizado para mim. Se eu entro no site da Netshoes e tenho... A Netshoes identifica lá que eu torço para o Corinthians, que eu corro, que eu gosto do Sport X, Y, Z. E me entregar um conteúdo personalizado para aquilo, a minha tendência de compra é muito maior do que se eu cair na home e ter que ficar pesquisando o produto. Porque eu estou entrando no site que está personalizado, ele está falando a minha língua. Então isso é muito importante. Para quem é de fora de São Paulo, entrar no site, ver lá, frete grátis, e você clica nos links e vê que não tem frete grátis, é frustrante. Acho que a grande maioria de quem é de fora de São Paulo já passou por isso. E ter frete grátis para São Paulo, volta na pergunta que vocês fizeram lá atrás. Como fazer o e-commerce ser rentável? Todo mundo dá frete grátis o tempo todo. Será que vale a pena? Está todo mundo abrindo mão da margem, abrindo mão do dinheiro, falando que tem o e-commerce só por ter. Só para fortalecer a marca, mas não ganha dinheiro. Porque está dando frete grátis. Tem muita empresa que a gente está trabalhando, que não está priorizando esse preço, não está entrando nessa guerra, tem o e-commerce rentável, e está muito feliz com a operação de e-commerce. Então é algo para se pensar. Mais alguém? Newton, tem vaga na Vitrio? Manda o currículo para o meu e-mail, com certeza. A gente está sempre contratando. Vagas tem o tempo todo. Quem tiver interesse, quem estiver buscando oportunidade, manda para mim. Se não estiver na Vitrio, manda com pretensão salarial, com o objetivo de carreira de vocês. Porque tem um monte de varejo, um monte de empresa, que interage com a gente o tempo todo, e sempre pede indicação de vaga. Como eu falei, pessoas, hoje é uma joia preciosa. Tem pouquíssimas pessoas trabalhando na nossa área de atuação. Pessoas especialistas em métricas, em e-commerce, etc. Então, pessoas qualificadas, é sempre bom a gente ter aqui no nosso hall para indicar para esses varejos. É sempre muito válido. Então, manda o currículo para mim. Quem tiver interesse, pode mandar. Ou pelo meu e-mail mesmo, adiciona no Twitter, etc. Link do e-book. Vou pegar agora e já compartilho com vocês. Só um minutinho. Link do e-book já foi. Júlio, é necessário desenvolver um aplicativo mediante ter tanta oferta de aplicativo? É, cara, é um pouco do que eu já falei. Acho que depende do seu objetivo. Pegar o exemplo da empresa como o Restaurante Web, por exemplo. Que não é meu cliente, não tenho contato nenhum com ele. Sou somente um usuário. Para mim, o Restaurante Web é muito mais interessante um aplicativo do que um site. Porque é algo que eu vou baixar no meu celular toda vez que eu quiser pedir um almoço. Vou entrar lá, ele já tem o meu cadastro, tem o meu CEP. Ele detecta onde eu estou através do aplicativo e já me fornece os restaurantes que me entregam naquela região. Então, isso para mim é muito interessante. É um serviço diferente. E a compra nesse aplicativo é muito fácil. Eu, como usuário, falando. Não conheço ninguém da Restaurante Web. E se tiver algum concorrente deles aí, me desculpa. Mas é um que eu uso, eu mando o link que eu experimento o serviço também. Então, dependendo do business, vale a pena. Eu acho que o aplicativo é muito bom quando você tem recorrência. Se você for pensar numa Netshoes, num grande varejo, o site mobile é prioridade máxima. O aplicativo, acho que é secundário. Porque você não vai comprar num Walmart, numa Netshoes, num submarino, americanas, etc. todos os dias. Você vai comprar uma vez por mês, uma vez por mês, uma vez por mês, uma vez por ano. Depende do que esse varejo vende. Então, acho que depende muito do seu business. Mas o aplicativo pode ser uma boa sim. João Luiz aqui, obrigado por compartilhar a nossa página da Vitria no Facebook. Dá um like lá, sigam a gente, por favor. Mais alguém? Mais alguma dúvida? Vamos fechar? Se não, Maria Clara já ultrapassam 30 minutinhos aqui. Julio aqui de novo. Espera aí. Cliente. O mobile está vindo do canal Loja Física ou estão migrando do site? Tá. Eu acho que tem de tudo, tá? O que a gente tem que ter em mente, Julio, é muito essa questão de integração de canais. Hoje, para o usuário, o que importa? É a marca. Vou falar da Vitria. Para todo mundo que eu interajo, é a Vitria. Se o cara vai interagir comigo pelo Facebook, pelo meu site, pelo celular, ou vindo aqui na agência, ou interagindo comigo numa palestra, é a empresa. Ele está interagindo com a Vitria em todos esses momentos. O que a gente tem que entender? Por onde esse cara interage, quem é o meu público e como eu posso atender ele com excelência. É menos qual canal ou de onde esse cara vem, muito mais vamos atender esse cara com excelência em todos os canais. Quando ele entrar no meu site, quando ele entrar no meu site através do tablet, quando ele entrar no meu site através do celular, quando ele entrar no meu Facebook através de ambas as páginas, no meu Twitter, no meu Pinterest, no meu Instagram, ou quando ele for na minha loja física. Também porque não adianta nada a gente fazer um puta de uma estratégia digital bacana, o cara vai na loja física e tem um vendedor escroto lá que atende ele mal. Toda experiência que ele teve no digital foi por água abaixo. Então, basicamente, a gente atender o usuário com perfeição, de uma maneira omnichannel, ou seja, de uma forma única, falando a mesma língua dele em todos os ambientes, em todos os momentos. Newton, qual o custo em média de uma campanha? Cara, campanha, se a gente for falar de link patrocinado, é por clique. Então, eu volto muito mais ao contrário. Qual é o seu objetivo? Se você está falando de uma campanha para baixar aplicativo, quantos aplicativos você quer baixar? E a gente faz uma análise reversa. Para baixar mil aplicativos, a gente estima que você vai precisar de X mil reais de budget. Não tem uma regra. Eu costumo falar que o budget é o quanto cabe no bolso e mais do que isso, o quanto ele vai trazer de retorno para a gente. Para uma empresa, colocar um milhão é pouco. Para outra, colocar mil reais é muito. O importante é o quanto cabe no bolso e o quanto eu vou trazer. Se eu coloquei mil reais e trouxe 50 mil reais, esse é um número bom? Excelente. Se eu coloquei um milhão e trouxe 10 milhões, esse é um número bom? Excelente. Se eu coloquei um milhão e trouxe um milhão? Totalmente negativo. Paguei e não tive retorno nenhum, praticamente. Uma margem totalmente negativa aqui do nosso negócio. Então, isso acaba sendo muito crítico. Não é rentável, não é interessante. Então, isso acaba sendo muito relativo. Acho que depende bastante do que a gente está falando. Mais alguma pergunta? Bom, acho que é isso então, pessoal. Quem tiver alguma pergunta, interagem lá, manda no Twitter, manda no Facebook, sigam a gente lá na nossa fanpage, na fanpage Navitri. Tem meu e-mail, baixem os e-books, qualquer coisa que vocês precisarem, contem com a gente. Agradeço aí muito a presença de todos. Continuam falando bastante aqui. Mais da metade de quem assistiu, continua online, continua ouvindo a gente. Bate-papo super bacana, de alto nível aí com vocês. Perguntas extremamente interessantes. Vamos interagir. Se vocês tiverem cases, quem tiver um site com um conteúdo personalizado para o mobile, ou acha que a empresa está fazendo um puta trabalho legal no celular, no ambiente mobile, manda para mim também. Vamos interagir, porque se vocês estiverem fazendo um trabalho legal, eu sempre gosto de trazer como case nas aulas, nas palestras. Então, eu posso usar vocês como cases também, como boas práticas, como referências no assunto. Acabei de dar uma aula lá em Blumenau, que eu descobri que tem um mercado lá que, cara, fantástico. O cara já faz a venda no digital, a pessoa compra, faz a compra pela internet há três anos. Aqui em São Paulo a gente está engatinhando nisso ainda. São pouquíssimos os mercados que fazem, com poucas áreas de entrega e com uma interação não tão boa assim. O Extra Delivery agora que melhorou bastante a usabilidade, mas... Em Blumenau os caras já estão fazendo isso há três anos lá, com excelência. Todo mundo que participou da minha aula falou, porra, animal. Os caras estão fazendo e fazendo muito bem. Então, qualquer case que vocês tenham, de vocês mesmo, algum exemplo de vocês, que vocês estão fazendo um trabalho super bacana e tem trazido resultado, compartilha com a gente aí, para a gente poder usar também nas palestras, nos eventos. Julio, vou no fórum sim. Preciso só arrumar meu convite, ainda não fiz isso, deixei para a última hora, mas com certeza, manda lá no Twitter, me manda uma mensagem aí, que a gente se encontra por lá. Sem dúvida estarei lá. O melhor evento de e-commerce que tem aí no Brasil e na América Latina, não dá para faltar. Sem falar no network, né? Uma porrada de gente no nosso mercado ali, e grandes palestras, etc. Vai ser bem bacana, estaremos lá sim. Beleza, pessoal? Então, vamos fechar. Vamos interagindo aí pelas redes sociais. Muito obrigado pela participação de todo mundo aí. Espero que tenham gostado. Obrigado pelos elogios, pelos parabéns. E vamos embora. Vamos conversando aí. Valeu, pessoal. E aí E aí Obrigado.